declaro abertos os trabalhos da etapa final do Fórum Técnico Semeando Letras, Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Destina-se esta reunião à realização da plenária final do Fórum Técnico Semeando Letras, Plano Estadual do Livro, Literatura, Leitura e Bibliotecas, que terá a apresentação dos relatórios aprovados nos grupos de trabalho, leitura, discussão e deliberação sobre o documento final, eleição de 16 representantes da sociedade civil, sendo 8 de entidades civis atuantes em áreas relacionadas à temática do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, e 8 representantes independentes, atuantes na temática do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas e respectivos suplentes para o comitê de representação. Então, portanto, a permanência de todos os participantes até o final dessa plenária do dia de hoje é importante para que possamos realizar esta eleição. A coordenação informa aos participantes e participantes que esta plenária terá a seguinte organização. A apresentação em até 10 minutos dos relatórios aprovados nos grupos de trabalho pelos respectivos coordenadores. Suspensão dos trabalhos por até 30 minutos para a leitura pelos participantes do documento de propostas para a plenária final. Leitura pela mesa coordenadora dos trabalhos do documento de propostas para a plenária final e o levantamento de pedidos de destaques. A apresentação oral também de pedidos de destaques. Votação e aprovação por maioria de votos das propostas não destacadas. Discussão e votação por maioria de votos dos destaques. Apresentação e votação de eventual recurso e rediscussão previsto no regulamento deste fórum técnico. Ou seja, alguma proposta que porventura não tenha sido aprovada dentro dos grupos, poderá ser solicitada pelos membros aqui a rediscussão, tendo a aprovação também deste plenário. Discussão e votação por maioria de votos de eventuais moções apresentadas. Já tivemos algumas moções formuladas nos grupos de trabalhos e nós teremos aqui nessa parte da manhã a oportunidade também de apresentação de novas moções. Eleição de representantes da sociedade civil atuantes em áreas relacionadas à temática do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas para o comitê de representação deste fórum técnico. A coordenação informa aos participantes e às participantes que esta plenária terá a seguinte dinâmica no tocante à discussão das propostas. Primeiro, a coordenação vai ler cada proposta e receberá os pedidos de destaque, os quais deverão ser feitos oralmente através dos microfones colocados aqui neste auditório. Os destaques podem ser feitos para suprimir ou modificar a proposta. A fim de agilizar os trabalhos, a coordenação solicita aos participantes que as alterações sejam substanciais relacionadas ao conteúdo das propostas, evitando-se mudanças pouco significativas ou de mera correção e de redação. As propostas em bloco e, por maioria de votos, as propostas não destacadas no documento, será concedida a palavra por até dois minutos a cada participante escrito para a apresentação do seu destaque, sendo aberta a palavra para a defesa da proposta original. Não será permitida a apresentação de novas propostas durante a plenária final. Será permitida a apresentação de moções, desde que sejam formalizadas por escrito, apresentadas dentro do horário estabelecido pela coordenação do trabalho e subscritas por, no mínimo, 35% dos participantes votantes presentes neste plenário. Essas moções serão votadas ao final das discussões do documento de proposta. Esclarecemos que as moções devem ser formalizadas por escrito, então, até as 14h30. para que possamos ter tempo para apreciá-las. Da admissibilidade do recurso de rediscussão. A coordenação lembra a plenária que o recurso de rediscussão, mencionado nos parágrafos 5º e 7º do artigo 17 do regulamento, deverá ser subscrito por, no mínimo, 35% dos participantes presentes na plenária final e poderá ter, por objeto, a redação terminativa, aprovada nos grupos de trabalho, das propostas originais modificadas nos encontros regionais ou na consulta pública. As propostas suprimidas ou rejeitadas pelos grupos de trabalho, dentre as novas propostas oriundas dos encontros regionais ou da consulta pública, ou apresentadas nesta etapa final. A discussão e votação do recurso de rediscussão seguirá a seguinte dinâmica. O recorrente deverá apresentar o recurso em formulário próprio a ser disponibilizado durante a plenária final, dentro do tempo estipulado pela coordenação. Somente será admitido o recurso que contiver a transcrição da redação da proposta, decorrida e as assinaturas necessárias para comprovar o apoiamento, que serão, no mínimo, de 35% dos participantes votantes presentes nessa plenária final. No momento reservado para a deliberação dos recursos admitidos, a coordenação chamará o recorrente para que apresente oralmente, em no máximo dois minutos, o seu destaque de supressão ou modificação da redação terminativa resgatada. Registrado o destaque do recorrente, a coordenação abrirá o contraditório por até dois minutos ao participante que pretenda encaminhar contra o destaque apresentado, defendendo a redação terminativa aprovada no grupo de trabalho. A coordenação submeterá o recurso à votação da plenária final, sendo que a aprovação se dará por maioria de votos dos participantes. Esclarecemos que os eventuais recursos de rediscussão devem ser formalizados por escrito também até as 14h30. informamos aos presentes que o acompanhamento da tramitação das propostas aprovadas por este fórum será feito por um comitê de representação. Esse comitê é composto por 24 membros, com distribuição de oito das vagas para representantes do poder público e 16 para representantes da sociedade civil. E terá a seguinte composição, segundo o artigo 18 do regulamento deste fórum. Primeiro, três representantes da Secretaria do Estado de Cultura. Segundo, três representantes da Secretaria do Estado de Educação. Três, dois representantes do Conselho Regional de Bibliotecomania da Sexta Região. Parágrafo quarto, até oito representantes de entidades civis atuantes em áreas relacionadas à temática do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, sendo dois por eixo temático. Por fim, até oito representantes da sociedade civil independente atuantes na temática do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, sendo por dois eixos temáticos. Este é o regulamento já previsto, que já é do conhecimento de todos os participantes, para que nós possamos, então, conduzir essa etapa final do dia de hoje. Passaremos, então, neste momento, à composição da nossa mesa de trabalhos e eu convido para compor conosco o senhor Lucas Guimarães de Araújo Ribeiro, coordenador do Grupo 1, Democratização do Acesso. Por gentileza, Lucas. Convidamos também a coordenadora do Grupo 3, Valorização Institucional da Leitura e do seu valor simbólico. Convidamos para compor conosco essa mesa a senhora Cleide Fernandes. Seja bem-vindo, Cleide. Descansada? Coisa boa. Pronta para a reta final. Coisa boa. Essa turma trabalharam aqui até a meia-noite de ontem, juntamente com a nossa equipe da GPI. Bom, neste momento, vamos convidar para compor essa mesa conosco também os relatores dos grupos de trabalho. Pelo Grupo 1, que teve como tema Associação... Ah, ok, ok. Ela é da Associação Multicultural Tribais. Muito bem. Carla Floriana Martins. Por gentileza, Carla. Seja bem-vinda, Carla. Pelo Grupo 2, vamos convidar ela, que é a superintendência... da Superintendência Regional de Ensino de Campo Belo, Lúcia Helena Miranda Bastos. Por gentileza, Lúcia. Obrigada. Bem-vindo, Lúcia. E vamos convidar o representante e relator do Grupo 3, que está representando a sociedade civil independente, Marco Vitoriano, por gentileza. Vitorino, Vitorino, ok. Marco Vitorino, por gentileza. Marco, então, vai ficar do lado da Cleide, que é do Grupo 3, não é, Cleide? A Cleide vai ficar, com certeza, mais fortalecida. Vamos chamar, então, a relatora do Grupo 4, Maria Helena Coordenadora, não é isso? Relatora. Relatora. Relatora do Grupo 4, então, por gentileza, Maria Helena Penteado, que está aqui presente. Por gentileza. Ela, que é do coletivo Polígono Sul Mineiro do Livro. Obrigada. Obrigada. Nós temos mais dois coordenadores, que estão a caminho, que, assim que chegarem ao recinto, comporão conosco esta mesa, que é o Diego Freitas, que é coordenador do Grupo 2, comento a leitura e a formação de mediadores. E também a senhora Rosana Monte Alverne, coordenadora do Grupo 4, desenvolvimento da economia do livro, que está a caminho e deve chegar aí nos próximos minutos. Foram uso da palavra, neste momento, os coordenadores e as coordenadoras dos grupos de trabalho para a apresentação do relatório das atividades de seu grupo. Cada um exporá de até 10 minutos para a sua apresentação. Gostaria de deixar os nossos coordenadores e, no caso aqui, também os relatores, bem à vontade, que poderão fazer a apresentação do próprio local, onde se encontram, ou poderão se dirigirem à tribuna para fazerem a apresentação através da tribuna. Com a palavra, o senhor Lucas Guimarães Araújo Ribeiro, coordenador do Grupo 1, Democratização do Acesso para a sua apresentação do relatório do referido grupo. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senhor deputado Bosco. Muitíssimo obrigado por ter permitido esta casa, junto com o presidente e deputado Adal Clever Lopes, que nós chegássemos, finalmente, a essa etapa final dos fóruns, que não significa a etapa final do plano. Os trabalhos ainda permanecem, continuam, e esperamos todos aqui presentes, tenho certeza, que ainda no próximo semestre consigamos ter um bom documento, um documento bem alinhado junto à sociedade civil, às secretarias, ao Poder Executivo, à Assembleia, para que ele possa efetivamente se transformar no nosso plano decenal, do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas. Então, em nome da Secretaria de Estado de Cultura e do Governo de Minas Gerais, eu agradeço profundamente por este momento. Muito obrigado, deputado Bosco. Ontem, na participação, como coordenador do Eixo 1, Democratização do Acesso, nós tivemos uma longa jornada. Ela se iniciou aproximadamente às nove e meia da manhã e findou-se aproximadamente às oito e meia os trabalhos de debate e de discussão. Se inicialmente nós tínhamos aproximadamente 38, 37 ações, elas se transformaram exatamente com as propostas priorizadas nos fóruns técnicos regionais em 58 ações, dentre as quais foram debatidas, discutidas, postos destaques, renovação de, algumas vezes, de redação para melhor esclarecimento do tema, com sempre abertura para destaques e abertura também para contraditórios. Nessa dinâmica absolutamente democrática, do ponto de vista dessa coordenação, houve uma harmonia, sim, houve o que nós podemos dizer ser o que nós gostaríamos que fosse sempre a nossa democracia, ou seja, a possibilidade de haver pontos de vista diferentes, mas que, ao mesmo tempo, todos eles tenham peso e que tenham vozes. É o que Michel Foucault diria quando ele explicita na sua expressão dar voz às vozes. O trabalho decorreu de maneira muito bem constante. Aqui, ao lado da minha querida relatora e amiga Carla Floriana Martins, que também pegará daqui a pouco o microfone para completar e para complementar a dinâmica das atividades de ontem, tivemos três novas propostas que foram priorizadas de alguma maneira para as eleições, para a votação no dia de hoje. Duas, na verdade. Tivemos também algumas questões que ficaram para hoje serem discutidas, ou seja, em novas propostas, que se referem sobretudo a financiamento de ações e aquisição de acervo para bibliotecas comunitárias, como também o intercâmbio intermunicipal, deputado, entre bibliotecas públicas, escolares e comunitárias, é realmente uma criação de uma rede de saberes, mas também de estruturas, porque quanto mais nos unimos, mais somos. então é um pouco tentar retirar a organicidade no sentido cartesiano de separação de estruturas para que elas possam funcionar bem e melhor entre elas, criando então essa rede intermunicipal de bibliotecas. Outra pauta muito importante que foi salientada é a adoção de livros de autores mineiros, fomentando também a economia em que, pese a que nós estivéssemos trabalhando em democratização do acesso, a partir do momento em que nós também colocamos em relevância a adoção de livros de autores mineiros que possam ser adquiridos pelo poder público, nós também estamos fomentando a própria economia de Minas Gerais. Tivemos também muitos debates e muitas propostas que já existiam no texto original, mas que foram complementadas com outras subtemáticas para a capacitação, por exemplo, na área de bibliotecas. Lembrando também uma pauta muito importante que é a de atrelar cada vez mais e colocar em visibilidade cada vez mais o sistema prisional e os centros socioeducativos com as suas bibliotecas presentes, ou seja, dar visibilidade ao invisível, colocar em contato a educação, a cultura junto ao sistema prisional. Isso é de absoluta relevância, por isso mesmo eu falo que esse plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas, ele vai além do LLLB. Por isso eu falei no início e permaneço com a mesma fala de que nós falamos de cidadania e democracia, independente de qual seja o nosso grupo, independente de qual seja a nossa identidade. Temos que ser todos reconhecidos. e tivemos também pleitos e demandas referentes a carreiras dentro da estrutura da educação, da estrutura da cultura, a regionalização de núcleos de referência do sistema de cultura para o livro, leitura, literatura e bibliotecas, hoje algo inexistente no Estado, como tantas outras questões absolutamente relevantes. cabe ressaltar que tivemos uma boa representatividade e, sobretudo, uma representatividade de excelência, de qualidade, ou seja, estiveram presentes quem efetivamente trabalha, quem efetivamente conhece, cada um falando, dando voz à sua voz, ou seja, a voz a que representa, a voz de sua própria existência, de seu próprio caminhar, de modo que eu tenho a impressão de que chegaremos ao final dessa jornada com a realidade do real. Eu costumo dizer que nós temos, em alguns momentos, deputado, e é natural que seja assim, porque vivemos num Estado como Minas Gerais, que é do tamanho da França, como o secretário Ângelo Oswaldo gosta sempre de salientar, e vivemos num país continente, que é o Brasil, é natural, então, que, muitas vezes, nós trabalhemos com uma realidade imaginária. ela não deixa de ser real, mas ela está, ao mesmo tempo, distante da realidade real, ou seja, do pé no chão. E isso eu tenho a impressão de que nós conseguimos e que nós conseguiremos por meio desse plano estadual, é o que eu posso constatar como coordenador do Eixo 1, Democratização do Acesso. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, Lucas. Nós é que agradecemos pela sua efetiva participação, pelo seu entusiasmo, pelo seu gosto também, pelo livro, pela leitura e também por esse incentivo às bibliotecas. Essa questão da integração municipal é extremamente fundamental, é importante. Nós precisamos que esses três segmentos bibliotecários possam caminhar conjuntamente, fazendo esse intercâmbio. Isso é muito bom, muito importante. Eu gostaria de consultar também a relatora do Grupo 1, a Carla Martins, se ela quer fazer alguma complementação, por gentileza, Carla. É só uma complementação rápida, dando bom dia a todos e ao deputado Bosco e a toda a mesa. A relatoria foi muito tranquila, como o Lucas disse, dando vozes, as vozes. E, no meu papel de relatora, eu dando, a partir do registro escrito, legitimando o que o grupo vinha trazendo para essa plenária, para esse momento, para essa mesa. todos vieram com o dever de casa muito bem feito, todos vieram todos os trabalhos, os grupos extremamente preparados, profissionais e respeitosos durante todo o trabalho. Foi um trabalho muito interessante e eu agradeço a todos por poder participar desse momento, conhecendo vocês um pouco mais e também me fazendo conhecer, porque o relator também tinha poder de voto e de voz. Obrigada. Muito bem. Muito bem, Carla. Muito obrigado também em nome da Assembleia e em nome da Secretaria de Governo da Cultura, da Educação, cada um de vocês pela contribuição. E agora, pelo grupo 2, nós vamos ouvir a senhora Lúcia Helena Miranda Bastos para as suas considerações, ela que representa aqui a Superintendência Regional de Ensino da Bela Cidade de Campo Belo. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o deputado Bosco e aproveito para agradecer em nome do grupo que eu represento por essa acolhida e por essa oportunidade. Também ao Lucas, que tem lutado neste plano estadual do livro, da literatura, da leitura e das bibliotecas. nosso eixo, eixo 2, fomento a leitura e a formação de mediadores. Trabalhamos com 32 ações, sendo 10 novas propostas apresentadas na etapa regional sobre os temas formação de mediadores de leitura e incentivo à leitura. Tivemos oito ações aprovadas em bloco, sem destaque, duas supressões, uma nova proposta e duas moções, sendo uma aprovada, para a qual eu peço bastante atenção na hora da votação. Grupo bastante politizado, portanto, participativo e atuante. Os trabalhos, eles transcorreram dentro da normalidade, muito bem conduzidos, pelos coordenadores da Assembleia e da Secretaria de Educação, com a responsabilidade e o empenho esperados. Ponto forte nas nossas discussões e nas nossas aprovações foi sempre converter todas as propostas para as escolas públicas, considerando esse sujeito como um cidadão de um município, não importa se é da rede municipal ou se é da rede estadual, ainda mais que nós estamos aí no movimento da criação do sistema integrado de educação de Minas Gerais, com as conferências territoriais amanhã. Ao final deste dia, então, quando tivermos o nosso dever cumprido, vai nos restar a esperança, mas a esperança, como diz Rubem Alves, também o Cortella, não a esperança do verbo esperar, mas do verbo esperançar, de vermos todo esse nosso trabalho traduzido em direitos que garantam a equidade em todos os espaços de promoção cultural e educativos de nossa querida Minas Gerais. Agora, plagiando a nossa colega Rosana, que ainda nos faz presente, a nossa presidente da Câmara Estadual do Livro, parabéns a todas as lutadoras. E, sim, também parabenizados os lutadores, que são minoria que hoje que aqui estiveram durante esses três dias sobre as bênçãos da chuva. E, muito obrigada, e nenhum direito a menos. muito bem, Lúcia, nós é que agradecemos por estar aí conosco, nos ajudando nessa empreitada do bem, nessa empreitada da formação dos nossos cidadãos. Ouviremos agora, pelo grupo 3, a senhora Cleide Fernandes, Grupo 3, valorização institucional da leitura e de seu valor simbólico. Bom dia a todas, bom dia, deputado. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a todos que participaram desse processo que tem sido longo, mas muito estimulante. E eu queria lembrar aqui uma fala do nosso querido Bartolomeu Cantos de Queiroz e que eu particularmente gosto muito, que é todo real, é uma fantasia que tomou corpo. Então, eu acho que os nossos sonhos vão tomar corpo nesse plano. Então, agradeço a todos pelo empenho, pela energia, pelo tempo, pela vida disponibilizados nesse processo. Agradeço aos membros do grupo 3, vocês foram excepcionais, muito obrigada. Nunca antes na história dessa casa, um grupo terminou o trabalho tão cedo. Então, realmente, foi muito proveitoso. O Marco vai falar um pouquinho de como é que foi o nosso trabalho daqui a pouco, com relação ao trabalho em grupo. Então, foi muito obrigada, gente, vocês brilharam. E agradecer pela oportunidade de participar desse processo, porque eu já não sou a mesma de um ano atrás, com certeza. Estou bastante modificada. Trazemos para você, ontem trabalhamos 31 propostas e trazemos aqui para a apreciação da plenária cinco novas propostas e uma novíssima. E vou destacar aqui alguns pontos, depois todo mundo vai ter acesso ao documento, vai poder analisar com carinho, com cuidado. Eu trago alguns pontos que acreditamos que vão contribuir muito para a nossa política pública da área, que seria a realização e a divulgação de pesquisas sobre a área de livro, leitura, literatura e bibliotecas. Isso é muito importante. A realização de campanhas de sensibilização para a criação de associações de amigos das bibliotecas e de esclarecimento com relação à função de cada tipo de biblioteca, principalmente esse esclarecimento feito aos gestores públicos. Apoio às entidades representativas da área. A capacitação de gestores públicos e cidadãos para a elaboração dos planos municipais de livro, leitura, literatura e bibliotecas alinhados. Então, estaremos ao plano nacional, não é, Renata? Plano Nacional de Livro e Leitura. Esperamos que essa seja uma caminhada também muito rica, longa, muito longa, mas rica. Divulgação das ações realizadas pelo poder público e sociedade civil que contribuam para a valorização da leitura no Estado. Promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência. Criação do prêmio Prefeitura Amiga da Biblioteca para reconhecimento de municípios que possuem bibliotecas exemplares, trazendo inspiração para outros municípios. E o que eu considero muito importante para que a gente consiga acompanhar o trabalho desse grupo, que é a criação de uma comissão mista de acompanhamento do plano estadual de livro, leitura, literatura e bibliotecas. Esses, na minha opinião, foram os pontos mais importantes do grupo e acho que o trabalho foi concluído com sucesso. E, mais uma vez, agradeço a todos pelo empenho. Obrigada, gente. Obrigado, Cleide Fernandes. Muito obrigado pela participação, pela colaboração. E agora vamos ouvir também ele, que foi o relator do Grupo 3, Marcos Gíberos, Vitorino, que é representante da sociedade civil independente. Por gentileza, Marco. Muito obrigado por me dar a voz aqui à sala. Vou falar um pouco sobre o dia de ontem em que nós fizemos a nossa reunião sobre a valorização institucional de leitura e valores simbólicos. O evento da análise do documento de propostas correu com maior respeito pelos presentes. Cada orador poderia argumentar as suas ideias sem interrupção dos outros, o que facilitou a rapidez do tratamento de cada ponto das propostas. As opiniões foram bem fundamentadas, fazendo com que o apoio e da sala era imediato. foi possível adaptar até a metodologia com o apoio de todo o grupo e o que fez com que houvesse mais fluidez na discussão sobre cada ponto. Constatamos com satisfação que a maior parte do grupo veio com conhecimento de causa, o que facilitou a conclusão do evento bem antes do prazo estabelecido. Claro que teve influência holandesa, não é? A pontualidade aqui é uma coisa raríssima aqui no Brasil, mas facilita a vida, porque a pontualidade não é só uma coisa importante da vida, há outras coisas mais importantes que os brasileiros sabem respeitar muito bem. Obrigado. É verdade. No que respeita o conteúdo do documento a proposta prevaleceu o bom senso no que respeita aos prazos. A maior parte dos prazos ficam nos três anos, cinco anos, para que houvesse o primeiro, o segundo, o terceiro ano, a criação de mais conteúdo para discutir com as instituições aquilo que nós pretendemos. para finalizar, nas alterações dos projetos, a preocupação do grupo de incluir onde é possível o maior número de entidades públicas e privadas, com em paz na divulgação da atividade relacionada com livro, leitura, literatura e bibliotecas. pessoalmente, sinto orgulho do meu grupo e cada um e todos mostraram muito empenho e conhecimento da causa. Obrigado. Muito obrigado, Marco, pela contribuição, pela participação. Nesse momento, agora, nós vamos ouvir também a relatora do grupo 4, a senhora Maria Helena Penteado, que é do coletivo Polígono Sul Mineiro do livro para as suas considerações. Bom dia, deputado, bom dia a todos da mesa, os relatores, os coordenadores de cada eixo. Eu devo dizer que fiquei muito contente de participar desse processo democrático, um exemplo de democracia participativa. Todo mundo, quando eu vim para cá, demorei 10 horas, peguei um ônibus, achei que tivesse feito algo extraordinário. Aí, conversando com o pessoal, a maioria, demorou esse tempo para chegar, então, realmente, todo mundo guerreiro aqui, com muita vontade de participar. Todo mundo está de parabéns. e eu participei do eixo 4, que é do livro, que, primeiramente, nós tínhamos 25 itens para ser analisados, aí, com novas propostas regionais e mais a consulta pública, chegou a 63 itens. Então, nós também ficamos até sete e meia da noite analisando. Ainda teve mais uma nova proposta aprovada, uma moção. Então, nós estamos aí para lutar. Eu acho importantíssimo esse processo. E a maioria, também, dos itens, eles pertencem a vários eixos. Então, o mesmo que o Lucas mencionou, foi discutido no item 1, no item 4. Então, isso daí vai enxugar. E eu acho que esse plano, depois dessa discussão toda, vai ser muito bom para o Estado, para todos nós que lutamos pela valorização do livro. E é isso. Obrigada. Sra. Maria Helena, muito obrigado também pelo carinho, pela dedicação e por ter saído de tão longe, a exemplo de tantos aqui, da maioria, da grande maioria, para poder estar contribuindo com Minas Gerais nesse passo tão importante em prol da valorização do livro, da leitura, da literatura. Obrigada. Bom, após a fala dos nossos coordenadores e relatores, cada um dos senhores e senhoras receberam aí esse relatório, esse documento de proposta para essa plenária final, não é isso? Que é fruto do esforço, da dedicação, do carinho e, sobretudo, da paixão de cada um que tem aí nesta área da qual nós estamos aqui discutindo nesse fórum. Isso aqui é a relação de todas as propostas aprovadas em todos os grupos, nos quatro grupos. e nós vamos, então, para que todos tenham oportunidade de ler todas essas propostas contidas aqui nesse documento, nós vamos suspender essa sessão, esta reunião por até 20 minutos, ok? Acho que é o tempo suficiente, não é, Lucas? Estão de acordo? Acho que 20 minutos dá para nós fazermos uma leitura? Para que todos possam fazer a leitura, porque nós vamos entrar logo em seguida na discussão de cada item de cada proposta. É uma breve leitura, não é isso? E o pessoal nosso aqui da consultoria pede para ressaltar e lembrá-los que no final de cada proposta, por exemplo, no item 1, eixo 1, democratização do acesso, no item 1, no final, vocês vão verificar aí, entre parênteses, 1.39. Este 1.39 é a numeração da proposta anterior, do documento original, está ok? Só para vocês sintonizarem, porque de repente falam, qual proposta é esta? Então, essa proposta primeira, ela é a 1.39, então, ela foi originária ou da consulta ou também dos fóruns que foram realizados, os fóruns regionais, está bom? Só para vocês situarem. e as que não tiverem nenhum número no final da proposta, porque é proposta nova que foi apresentada no grupo. Ok? Entendido? Está bem? Então, fica suspenso esta reunião por 20 minutos e eu quero aqui ressaltar, registrar mais uma vez, agradecer a presença da Renata Costa aqui conosco desde o primeiro momento desse fórum, nela, que é secretária executiva do Plano Nacional, representando os dois ministérios, Ministério da Cultura e Ministério da Educação, uma cadeira importantíssima. Então, Renata, muito obrigado não só pela presença, mas pela contribuição. E também agradecer os nossos telespectadores que estão nos acompanhando através da TV Assembleia e também online, essa transmissão também que é para toda Minas Gerais, para todo o Brasil e até mesmo para todo mundo. Então, fica suspenso por 20 minutos. Obrigado. 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 Por gentileza. Por gentileza. Ok. Eu só gostaria... Eu só gostaria... Eu só gostaria... Oi. Eu só gostaria que você pudesse deixar registrado no microfone o seu nome. Só porque, como nós estamos... Essa reunião está sendo gravada, depois nós vamos ter as notas taquigráficas para que seja registrado o seu nome e o apelo que você fez. Esse já foi captado, com certeza. Está bem? Então, por gentileza, o seu nome e a instituição que você representa. Só para registro. Meu nome é Mar. Sou auxiliar de biblioteca da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Participo aqui no fórum fazendo uma intervenção a favor da permanência do cargo de auxiliar de biblioteca escolar. Existe uma proposta para que esse cargo seja extinto e que os profissionais de biblioteca sejam remanejados para outros setores dentro da escola. A gente está mobilizado com um dossiê publicado na internet, comprovando todo o nosso trabalho, que é premiado, não só aqui em Belo Horizonte, mas em outros estados. E pedimos o apoio do fórum de letras, talvez com uma nota de apoio, o que puder ser feito para que a gente possa permanecer nas escolas e dentro da biblioteca, que é o nosso lugar. Mar, seu nome completo, por gentileza. Mar Cristina Conceição. Muito bem. Mar, muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria, Vilmar, de solicitar a você, na condição de presidente da Comissão de Cultura aqui da Assembleia, que você pudesse direcionar a comissão, formalizar essa sua solicitação também à nossa comissão. É uma questão de uma intervenção municipal, porque a biblioteca é municipal, competência é da prefeitura municipal, mas eu acredito que a Assembleia, com poder constituído também, representante de todos os mineiros, poderá também fazer alguma ação junto à prefeitura, solicitando uma atenção especial nesse caso. Mas, por gentileza, formaliza para nós, junto também à comissão. Está bem? Muito obrigado. Fica, então, continuam suspensos a nossa reunião por 20 minutos, está ok? Para a nossa leitura dinâmica. Podemos descer. Eu estava falando agora há pouco aqui para o Lucas, estava falando aqui com o pessoal da mesa, para a Cleide, com a Cleide, normalmente, quando você está no final do fórum, já se esvaziou o fórum. E vocês estão de parabéns, mais uma vez, obrigado por permanecerem conosco até o final desse fórum. Foi à toa, viu, Lucas, que eu estive em Araxá o dia todo ontem e fiz questão de chegar aqui de volta de madrugada para encerrar com vocês aqui esse fórum. Gente, nosso muito obrigado aos nossos relatores, relatoras, que participaram com a mesa aqui, que deram aqui a sua contribuição, testemunho do trabalho, do desenvolvimento de cada grupo. Muito obrigado. Muito obrigado a Carla, a Lúcia, ao Marco. Cadê o Marco? Já está aí de volta, também lá no fundo. Muito obrigado mais uma vez ao Marco, à Maria Helena. Muito obrigado a vocês pela contribuição, pela participação. Então, agora, permanece conosco aqui na mesa a Cleide Fernandes e também o Lucas, que vão coordenar agora a leitura, a apresentação das propostas e o encaminhamento tanto dos destaques também como a votação. Está bom? Então, já vou passar aqui a palavra para o Lucas, o Lucas Guimarães, que possa, então, iniciar os trabalhos de apreciação das propostas, iniciando pelo grupo 1. Então, com você, Lucas, por gentileza. Deputado Bosco, muitíssimo obrigado mais uma vez. Parabenizando, obviamente, a todo o grupo, parabenizo, na verdade, não são somente os profissionais, os atores e autores dessa história do livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, porque eu tenho a impressão de que isso vai um pouco além. Parece uma... Existe uma carga de missão nessa nossa atividade, nessa vontade de transformar o mundo a partir do conhecimento. Então, parabéns para todos que estão aqui presentes. Já viemos para 89, agora acho que vai ser 90, então está aumentando. O quórum está cada vez mais... Isso significa, Lucas, essa contagem foi importante para a gente saber o número de votantes, que já passou agora para... 90. Então, 90. 30. Ok. Vamos fazer uma recontagem? Gente, é importante, porque os recursos, nós estipulamos aqui que para recursos, para rever alguma proposta, redescutir alguma proposta, nós falamos, vocês se lembram aí, no regulamento, que serão 35% dos votantes presentes. Então, é preciso que nós saibamos da totalidade para ver os 35, quantos números, quantas assinaturas representam. Ok? Novamente, rapidamente, gente, sem cansar. votantes com o crachá para cima, por gentileza. Uma foto agora, essa foto vai ficar linda, olha. Essa foto vai ficar linda, todo mundo com o crachá para cima. Crachá para cima. Crachá para cima. Até eu vou registrar esse momento. Senta aí, moleque. Senta, senta, senta. Crachá para cima, gente. Olha que fantástico. Senta, senta, senta. E aí, continuam os 35? Gente, o nosso nome fantástico é de 85, e 35% para recurso. Então, 30 assinaturas. Então, para a moção, se tiver a apresentação de uma nova moção, nós precisamos de contar com uma assinatura de, no mínimo, 30 votantes. E recurso... E para recurso, então, para recurso também, 30 assinaturas. Ok? Combinado? Entendido, gente? Ok. Então, com a palavra agora, realmente... E vamos registrar aqui também, tem vereadores presentes aqui, através do Ney aqui, Eduardo Alves Costa, vereador da Câmara Municipal de Aguanil. Cadê a turma aí? Os vereadores de Aguanil, depois nós vamos citar o nome de todos, mas, através do Ney, quero abraçar e agradecer a presença de cada um de vocês. E, mais uma vez, registrar e agradecer a presença do vereador, presidente da Câmara Municipal de Perdiz, Lucas. Muito obrigado pela presença. Com você, Lucas. Bom, pessoal, vamos lá. O eixo 1, democratização do acesso. Nós temos, então, 10 ações, 10 propostas a serem analisadas e colocadas em destaque, caso haja. número 1, lançar editais específicos para financiamento de ações, aquisição de acervo, contratação de serviços e outras ações para bibliotecas comunitárias cadastradas no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais, de forma a garantir a institucionalização, o fortalecimento, a gestão e a manutenção dessas bibliotecas. Destaques? Por favor, levanta a mão, quem tiver destaque. Ok. Sem destaques, o item 1. Item 2. Criar intercâmbios intermunicipais entre bibliotecas públicas, escolares e comunitárias, de forma que boas práticas de mediação e democratização do acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas possam ser replicadas entre os municípios. Meta? Elaboração e execução de cronograma anual, elegendo anualmente duas bibliotecas para coordenar, divulgar e sediar os encontros a partir do segundo ano de vigência deste plano. Destaques? Ok. Destaque? Não? Ok. Item 2. Sem destaque. Item 3. Adoção de livros de autores de Minas Gerais que possam ser adquiridos, divulgados e utilizados em todas as escolas do Estado, proporcionando uma melhor aproximação dos autores, professores, bibliotecários e estudantes para que todos possam ter acesso à produção literária de Minas Gerais. Destaques? Ok. Sem destaques, o item 3. item 4. Ação. Diagnosticar e adequar a estrutura de bibliotecas não vinculadas à rede estadual de educação existentes no sistema prisional e nos centros socioeducativos. Meta A. Diagnóstico das bibliotecas prisionais existentes até o primeiro ano de vigência deste plano. meta B. Asegurar a manutenção e renovação do acervo a cada dois anos. Meta C. Dotar 25% das bibliotecas existentes com estrutura adequada até o quinto ano de vigência deste plano. Meta D. garantir que 100% das unidades prisionais e dos centros socioeducativos tenham bibliotecas instaladas até o décimo ano de vigência deste plano. destaques perfeito. Sem destaques o item 4. Item 5. Ação. Ofertar curso de capacitação na área de bibliotecas aos pedagogos analistas dos centros socioeducativos e do sistema prisional. Meta A. Disponibilizar vagas nos cursos ofertados pelo sistema estadual de bibliotecas públicas municipais, pela Secretaria de Estado de Educação, pela Secretaria de Estado de Cultura ou pelos municípios, vagas para analistas e pedagogos responsáveis por tais bibliotecas a partir do primeiro ano de vigência deste plano. Destaque. Ok. Item 5. Sem destaques. Item 6. Implantar e disponibilizar software, sistema de gestão de acervo de biblioteca escolar. Destaque. Um destaque. Nome e cidade, por favor. Amélia Belo Horizonte. Mais algum destaque? Ok. Item 7. Garantir, por meio de resolução normativa, que o professor de ensino do uso da biblioteca desenvolva seu trabalho sem ser deslocado para outras funções a partir da vigência deste plano. Destaques? Ok. Sem destaque. Item 7. Item 8. Apoio a grupos de amigos da biblioteca, municipais ou regionais, constituídos juridicamente, desde que comprovada sua atuação junto à biblioteca, poder público e comunidade. Destaque? Um destaque. Nome e cidade, por favor. Maria Helena Guaxupé. Mais um destaque. Nome e cidade, por favor. Rodrigo Ricardo Belo Horizonte. Item 9. Depósito legal. Todo escritor, editor mineiro de livros, obras, deverá disponibilizar dois exemplares à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais para a preservação da memória literária e informacional do Estado de Minas Gerais. Destaque? Nome e cidade, por favor. mais algum destaque para o item 9. Nome e cidade, por favor. Bernardo Belo Horizonte. Obrigado. Obrigado. Algum outro destaque? Então, passemos ao último item desse eixo temático. Item 10. Estruturação de bibliotecas nas APACs com abrangência à comunidade carcerária. Destaques? Ok. Sem destaques. Pessoal, então nós lemos agora item por item do eixo 1, coletando os destaques. Nós realizaremos a continuação, a continuidade da leitura dos outros eixos e, em seguida, é que voltaremos para a apresentação de destaques no prazo máximo de dois minutos cada destaque e, em seguida, caso haja, o contraditório também no prazo máximo de dois minutos. Ok? Passo a palavra, então, a Cleide Fernandes. Então, gente, vamos lá. Eixo 2, fomento a leitura e a formação de mediadores. Proposta 11. Realizar workshops de contação de histórias e mediação de leitura que tragam luz à lei 10.639-03, que trata da história e cultura africana e afro-brasileira, e a lei 11.645-08, que trata da história e cultura indígena na formação do educador e de áreas afins. Destaques sem destaque. Item 12. Implementar programa de formação de adultos, mediadores nas escolas e bibliotecas, noturno ampliado, com visitas semanais a asilos, creches, hospitais e unidades de sistemas prisional e centro socioeducativo, para a prática de conteúdo com pagamento, valorizando assim os membros atuantes. Destaques? Sem destaque, então. 13. Apoiar e ofertar projetos voltados à mediação de leitura na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais e finais no ensino médio e nos sistemas prisional e centro socioeducativo, com pagamento de bolsa ou pagamento tratado com a instituição contratante. Destaques? Sem destaque. 14. Garantir que nenhum profissional do livro, leitura, literatura e biblioteca tenha vencimento básico inferior aos demais professores da educação básica. Destaques? Marília de Belo Horizonte. João Camilo de BH. Mais alguém, gente? 15. Garantir formação continuada em serviço aos profissionais que atuam na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas em cursos de pós-graduação Lato Censo, financiado pela entidade mantenedora da instituição de ensino a que o referido profissional esteja vinculado. Destaques? Marília de Belo Horizonte. Seu nome? Gente, eu vou pedir para falar, porque apesar de eu conhecer alguns, eu não conheço outros, então eu vou passar algumas saias juntas. E pela própria técnica da casa é importante que haja o pronunciamento. Senão eu vou ficar em uma situação constrangedora. Isabela de BH. Mais alguém, gente? Ok. 16. Estimular e incentivar a criação, a manutenção e o aprimoramento de projetos de leitura focados no atendimento a toda a população, com especial atenção para privados de liberdade de crianças, adolescentes e jovens em bairros e comunidades com grande concentração de população de baixa renda e alto grau de risco e vulnerabilidade social em todos os municípios mineiros, a partir de ações pactuadas entre os poderes executivos estadual e municipais e as iniciativas independentes. Destaques? Vou daqui para lá. Isabela BH. Montes Claros, grande Montes Claros. É Angélica? Angélica de Montes Claros. Então, essa a gente tem Isabela de Belo Horizonte e Angélica de Montes Claros. Mais algum destaque? 17. Investir na capacitação de professores para a contação de histórias na educação inclusiva. Destaques? Vanusa, de São Gonçalo do Sapucaí. Mais alguém? 18. Instituir a semana estadual do livro, leitura e biblioteca, com agenda na qual projetos e práticas de contação de histórias, roda de leitura, etc., desenvolvidas por diversas instituições, possam ser compartilhadas em espaços públicos. A meta? Premiação de projetos em encontros micro-regionais, regionais e estaduais até o quinto ano de vigência deste plano. Destaques? Aroldo de Montes Claros. Aroldo com A. Mais algum, gente? 19. Promover encontros de formação de mediadores de leitura nos eventos culturais realizados em todos os territórios do Estado de Minas Gerais. Destaques? Sem destaque. 20. Promover o debate junto às instituições de ensino superior, públicas e privadas, sobre a compreensão dos processos mentais, cognitivos e metacognitivos de leitura, com vistas à inclusão do tema na matriz curricular dos cursos de licenciatura e bacharelado. Destaques? Sem destaque. Passamos agora para o eixo 3, valorização institucional da leitura e de seu valor simbólico. Proposta 21. Promover campanhas de esclarecimento acerca da função do bibliotecário e sua importância para a sociedade, informando sobre as peculiaridades da formação profissional exigida e ressaltando não se tratar de atribuição que se possa delegar a pessoas sem formação adequada que estejam em desvio de função. Destaques? Sem destaque. 22. Realizar pesquisa seriada de 3 em 3 anos com o objetivo de acompanhar, monitorar, avaliar e obter novas informações da implementação e execução do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas em parceria com instituições de pesquisa como instrumento da Comissão Mista de Acompanhamento do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Destaque? Eu estou vendo. Gedeon de BH Lei da Reis de BH. Ok, gente? 23. Viabilizar a construção colaborativa de glossário mineiro do setor de livro, leitura, literatura e bibliotecas para melhor conhecimento sobre a área e sua importância para a sociedade e disponibilizá-lo digitalmente. Destaques? Sem destaque. 24. Estabelecer o mês de outubro como o mês do livro, leitura, literatura e bibliotecas em Minas Gerais, reunindo e ampliando as comemorações da Semana Nacional de Biblioteca e do Livro, conforme o Decreto 84.631, de 9 de 4 de 80, que estabelece tal comemoração para o período de 23 a 29 de outubro e da Semana Nacional da Leitura e da Literatura, conforme a Lei 11.899, de 8 de 1 de 2009, que estabelece essa comemoração para a Semana do dia 12 de outubro, propiciando a reflexão acerca da valorização simbólica do livro e da Leitura, envolvendo leitores, produtores e mediadores de leitura. Destaques? Vou sempre daqui para lá. Isabela, de Belo Horizonte. Edna, de Belo Horizonte. Raquel, de Montes Claros. Mais alguém? 25. Trabalhar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego ou ao órgão responsável para incluir entre as profissões contempladas enquanto microempreendedores individuais, MEIs, profissões ligadas ao setor do livro, leitura, literatura e bibliotecas, como escritor, tradutor, ilustrador, etc. Destaques? Denise, de Belo Horizonte. Rod... Desculpa. Rodrigo, de BH. Mais alguém? Ok. Vamos lá, pessoal, ao eixo 4. Desenvolvimento da economia do livro. Proposta 26. incentivar e apoiar financeiramente jovens autores para publicação de livros. Destaques? Eu vou fazer o mesmo. Maria Helena, de Guaxupé. Elizabeth, de Belo Horizonte. de Belo Horizonte. Mas tinha mais alguém. Iara, Iara, Uberaba. Iara, Gedeon, Belo Horizonte. Mais alguém? item 27. Proposta 27. Destinar recursos orçamentários para a criação de bibliotecas e espaços de leitura em unidades públicas de atendimento à saúde e em núcleos de assistência social, centros de atenção psicossocial, CAPS, centros de referência de assistência social, CREAS e centros de referência especializados de assistência social, CREAS. Destaques? Item 27. Sem destaques. Item 28. Instituir o vale-livro mensal para bibliotecários, mediadores de leitura, livreiros e contadores de história, desvinculado de eventos literários, mediante cadastro qualificado no governo do Estado. Destaques? João Camilo Belo Horizonte. Isabela Belo Horizonte. Raquel Montes-Claros. Raquel Montes-Claros. Por favor. Vanusa São Gonçalo do Sapucaí. Mais destaques? Ok. Item 29. Divulgar o catálogo literário da Secretaria de Estado de Educação entre editores, distribuidores e livreiros por meio virtual e ou impresso. Meta? Publicar anualmente o catálogo literário a partir do primeiro ano de vigência deste plano. Destaques? Rodrigo Ricardo Belo Horizonte. Luciene Belo Horizonte. Mais algum destaque? Ok. Item 30. Instituir o programa Literatura Minas. Nos mesmos moldes do programa Circula Minas, junto à Secretaria de Estado de Cultura, viabilizando, com editais públicos para agentes do livro, leitura, literatura e bibliotecas, a circulação e ou produção de eventos literários nacionais e internacionais por meio de apoio financeiro condicionado à submissão e à aprovação do projeto e ao compromisso do proponente em dar retorno do resultado para seu município por meio de palestras, cursos e relatos de experiências. Destaques? Sem destaques. Item 31. e 1. Realizar pesquisa prévia de temas de interesse para ações do plano estadual do livro, do plano, dos planos, do plano livro, leitura, literatura e bibliotecas nos municípios. Por exemplo, turnê de autores, escolha dos livros para compras públicas e outras. Destaques? Sem destaque. 32. Implementar projeto que incentive a produção literária dos alunos das escolas públicas com premiação, publicação e divulgação das obras. Destaques? Elizabeth Belo Horizonte. Mais destaques? Ok. Item 33. Garantir em todos os eventos literários apoiados, financiados e ou subsidiados pelo Estado de Minas Gerais e ou pelas instituições a ele vinculadas, a cessão de 5% dos espaços para exposição, venda e participação garantida dos autores independentes, inclusive nas apresentações principais, palestras, mesas redondas, lançamentos, workshops, etc. Destaques? Isabela Belo Horizonte. Pessoal, antes de dar continuidade, um aviso importante, de fato, porque nós agora são 11h37 e, como nós havíamos falado ontem, até o meio-dia, aqueles que estão no hotel precisam dispensar as bagagens, podem colocar as bagagens no bagageiro e permanecer aqui conosco nas atividades. Então, caso alguém tenha esquecido, disso, é necessário ir ao hotel e recuperar as bagagens, ok? Fechar, fazer o check-out. Possivelmente, a gente entra agora, porque faltam poucas ações, agora nós faremos recolhimento dos destaques e somente após o retorno dos trabalhos é que nós deveremos realizar a apresentação dos destaques, bem como com seus contraditórios. Ok, acho que fica melhor, porque acho que é uma proposta que estou fazendo ao Lucas, até para possibilitar quem terá que ir até o hotel, voltar até o hotel para acabar de fazer esse fechamento, não é isso? e aí a gente retorna o mais rápido possível, fazemos aí um almoço mais curto, não é? Hoje podemos fazer um almoço mais curtinho, retomar os trabalhos, entrarmos no destaque e votar o documento final, não é isso? Para que todos possam retornar às suas cidades o mais cedo possível. Isso, vamos lá então, gente. Item 34, incentivar e instituir a distribuição de livros para alunos com deficiência e promover eventos literários acessíveis. Destaque? Denise, Belo Horizonte. Rodrigo Ricardo, Belo Horizonte. Mais algum destaque? Ok. Item 35. Garantir, por lei e mediante a liberação de recursos financeiros que todas as escolas públicas mineiras realizem um evento cultural literário anual a ser incluído no calendário escolar e organizado por bibliotecários e professores com o apoio técnico da Câmara Mineira do Livro, CML, e a participação voluntária de livreiros e autores locais. Destaque? Luciene, Belo Horizonte. Gedeon, Belo Horizonte. Raquel, Montes Claros. Mais algum destaque? Ok. Item 36. Apoiar a realização de eventos literários de autores independentes, disponibilizando espaço físico e promovendo a divulgação dos eventos assegurada a sua inclusão no calendário cultural oficial do Estado. Meta. No mínimo, um evento literário de autores independentes realizados por semestre em cada um dos 17 territórios de desenvolvimento a partir do primeiro ano de vigência deste plano. Destaque? Marco? Marco de? Marco? Valadares? Valadares. Marco de Giebels Valadares. Oi? É Vitorino, é mais fácil. Marco Vitorino de Governador Valadares. Esses holandeses. mais algum destaques? Rodrigo Ricardo Belo Horizonte. Mais destaques? Ok. Item 37. Criar vale-cultura estadual para professores bibliotecários e auxiliares de bibliotecas poderem adquirir livros, ir a teatros e cinemas como forma de investimento na sua formação como mediador. Destaques? Denise Belo Horizonte. Vanusa, São Gonçalo do Sapucaí. Mais destaques? Raquel Montes Claros. Outros destaques? Ok. 38. Criar o edital Biblioteca Viva voltado à construção de um calendário de atividades, ações, projetos e programas desenvolvidos por pessoas e entidades da comunidade para fomentar o incentivo à leitura na biblioteca pública municipal e nas bibliotecas comunitárias a fim de atender às especificidades e aos interesses de cada localidade. Destaques? Raquel Montes Claros. Outros destaques? Ok. 39. Divulgar em site público informações que envolvam o incentivo estadual aos autores independentes. Destaque? Nome, por favor. Leida Reis Belo Horizonte. Cleide Belo Horizonte. Cleide Belo Horizonte. Mais algum destaque? Ok. Item 40. Permitir que textos publicados em blogs, redes sociais ou páginas da internet sejam admitidos nos concursos literários promovidos pelo Estado. Destaque. Destaque. Luciene Belo Horizonte. Vanusa São Gonçalo de Sapucaí. Rodrigo Ricardo Belo Horizonte. Belo Horizonte. Angélica Montes Claros. Marco Vitorino. Governador Valadares. Ok. Proposta 41. Ampla divulgação dos editais que contemplam ações, programas e projetos literários via site específico e com tempo hábil para inscrição. Destaques? Leida Reis Belo Horizonte. Algum outro destaque? Eu. Maria Helena Guachupé. E Cleide Fernandes Belo Horizonte. Mais algum destaque? Ana Carolina Belo Horizonte. Ok. Mais algum destaque? Tudo bem. Então, agora, nós passaremos às propostas que não receberam destaque para que nós possamos, então, votá-las em bloco, aprová-las em bloco. Ok? Então, nesse mesmo documento, após a leitura do mesmo, nós vimos que no grupo 1, as ações 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10 não sofreram destaque, de modo que, a priori, elas estarão aprovadas em bloco. Estão todos de acordo? Levantando as mãos. De acordo. Aprovadas em bloco. Grupo 2. As propostas propostas 12, 12, 13, 19 e 20 não sofreram destaque, de modo que, a priori, estão aprovadas. Estão de acordo? Aprovadas em bloco. Grupo 3. Propostas 21 e 23. Elas não sofreram destaque, de modo que, a priori, elas estão aprovadas como se encontram. Estão de acordo? Aprovadas em bloco. Grupo 4. Propostas 27, 30 e 31. Elas não sofreram destaques, de modo que elas, a priori, estão aprovadas em bloco. De acordo? Aprovadas em bloco. Então, só repassando, propostas que não receberam destaque e aprovadas em bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 27, 30 e 31. Estas ações, então, foram, essas propostas, foram aprovadas em bloco. Aqui. Agora, seria a discussão dos fatos. Nós não temos que ler as moções. três, só. Três, só. Três moções. Vamos passar a votação das moções. Nós vamos passar agora, então, a apreciação das moções. São três moções, para a gente encerrar, então, essa etapa da manhã. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui uma moção do Grupo 1, com o seguinte teor. Moção de aplausos para a coordenação e participantes do Grupo 1, que trataram com muita seriedade e comprometimento dos trabalhos de leitura e aprovação do texto do plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Em votação, esta moção do Grupo 1, quem estiver de acordo, por gentileza, queira se manifestar com os crachás. Aprovado pela grande maioria. Vamos, então, para a proposta de moção do Grupo 2. Propomos que sejam criadas diretrizes fixas de trabalho do profissional bibliotecário como mediador de leitura, trazendo, assim, funcionalidade do plano de trabalho elaborado pelos profissionais, evitando os desvios de função e fazendo com que o trabalho do servidor seja realizado, priorizando suas reais, diretrizes e a formação específica para a função. Hoje, o professor para o uso da biblioteca exerce funções que não são suas, nunca tendo tempo para mediar a leitura e a contação de história, pois vive em desvio de função como porteiro, xerocador, professor substituto, chefe disciplina, realizador de intervenção pedagógica e outros. Considerando a atual situação dos professores que atuam nas bibliotecas das escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais, que, conforme a legislação vigente da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, devem cumprir igualmente as 24 horas dentro do espaço físico da biblioteca, sem direito ao cumprimento de um terço da carga horária das atividades desta classe. E também o fato de que o vencimento básico desses profissionais é inferior ao dos demais docentes da rede estadual de Minas Gerais. Solicitamos rever os pontos de incoerência para que haja reparação dessa visível injustiça que acontece com os profissionais de educação que atuam nas bibliotecas de Minas Gerais. Que haja a exigência da formação específica para atuar nas bibliotecas da rede estadual com incentivos financeiros da entidade mantenedora. Em votação, a proposição, quem estiver de acordo, por gentileza, aprovado, integralmente... Vamos, então, à terceira e última proposição de moção. Lembrando que nós temos até as 14h30 caso queiram apresentar novas moções. Ok, gente? Com assinatura de 35% dos nossos votantes aqui. Temos uma moção do grupo 4 com o seguinte teor. Em plena semana, em que vários movimentos trazem o tema consciência negra, entre as propostas do eixo 4, havia apenas uma tratando sobre o tema étnico-racial. Em um país extremamente racista, estamos em um Estado que nasceu e cresceu com a cultura dos povos indígenas, dos povos africanos escravizados sobre essa terra, que hoje formam o maior núcleo de quilombolas do país. Que possamos transformar a forma que a África é ensinada nos livros didáticos dentro das escolas, continuamente, cujo povo construiu nossas cores, artes, sabores. Que o dia do índio não seja apenas colocar uma pena na cabeça, mas que possamos ter o acesso a toda a riqueza através dos cantos, histórias, compondo a glória dentro dos livros. votos. Ok, muito importante, parabéns também ao grupo 4 em votação. Quem estiver de acordo, por gentileza, queira se manifestar, aprovado também por unanimidade. Fique aprovada as moções. Está bem. Bom, pessoal, nós tivemos aqui, para encerrar, não é, Lucas? Nós tivemos aqui a manifestação daquela servidora pública aqui do município de Belo Horizonte, ok? A Mar Cristina Lys Conceição. Lembram disso? Sim? Claro. Você que está no celular. Carla. Carla, lembra? Ela é da Biblioteca Pública de Belo Horizonte. Então, a nossa equipe aqui, como é uma equipe aqui bastante polivalente e atuante, nossa equipe aqui da retaguarda, atendendo a nossa solicitação e o sentimento que eu acho que tomou conta aqui desse recinto, já prepararam aqui uma proposição, que eu vou fazer a leitura e depois nós vamos passar para a assinatura de vocês. Se a gente tiver assinatura de mais de 35%, nós vamos ter aqui como uma proposta aqui desse, também, deste fórum. Está bom? Os signatários abaixos, reunidos em 24 de novembro de 2017, na plenária final do Fórum Técnico, Semeando Letras, Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais, apoiam o pleito dos servidores municipais de Belo Horizonte, contrários à formação do cargo de auxiliar de biblioteca escolar em cargo de assistente administrativo educacional, como consta no artigo 21 do projeto de lei 442 de 2017, em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, por entenderem que a medida descaracteriza as funções dos profissionais que atuam junto às bibliotecas das instituições de ensino da capital. Ok? Ok. Contrários à transformação. Ok? É isso? É contrário à transformação. Nossa consultoria já pesquisou aqui, trata-se do artigo 21 do projeto de lei 442 barra 2017, que está em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, ok, está aí feito o nosso manifesto. Então, as senhoras e os senhores que estiverem de acordo, por gentileza, assinem conosco, então. Ok? Ótimo. Está bom? Está bom? Está bom. Pessoal, são exatamente 11 horas e 59 minutos. Nós vamos, então, encerrar agora essa primeira parte do dia, está ok? Para um breve almoço. e para aqueles que tiverem que retornarem aos seus hotéis, possam retornar e fazer o fechamento. Ok? Podemos ficarmos acertados o retorno às 13 horas para encerrarmos o mais cedo possível, para que nós possamos retomar as estradas e os nossos municípios. Pontualmente às 13 horas. Pontualmente às 13 horas para a discussão, para a discussão daquelas propostas que foram destaque. Está bom? Gente, bom ombus. E até mais tarde. E aos nossos telespectadores da Assembleia, continue conosco. Voltaremos com o Fórum Técnico Semeando Letras às 13 horas. Muito obrigado pela audiência. Meu amigo. O Lucas, vamos lá. Vamos correr lá. O cara está de... Acho que é de... Legenda Adriana Zanotto 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 Mário Lopes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto